Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, um canal exclusivamente dedicado ao tema Terraplana e assuntos atuais. Neste vídeo, nós vamos fazer uma pequena correção em um erro que aconteceu em um vídeo no canal Hoje no Mundo Militar. Aliás, um canal que eu gosto muito, eu amo o tema militarismo, né? É apenas uma pequena correção aqui sobre os navios quebra-gelo, né? Então, ontem, o amigo deste canal, ele publicou um vídeo explicando por que os governos estão fabricando tantos navios quebra-gelos, né? E no decorrer do seu vídeo, ele explica ali, né? Que o casco do navio quebra-gelo tem que ser muito reforçado, porque na hora que ele se choca com o gelo, ele quebra o gelo. Mas não é assim que acontece, né? Você nota que aqui na frente, na proa, na parte de baixo do navio, no casco, não tem o bulbo aqui, esta parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não tem o bulbo, né? No navio quebra-gelo não tem o bulbo. Esta parte aqui. Justamente para evitar a colisão com o gelo. Porque, você imagina um navio, tá? Se colidindo com o gelo ártico ou com o gelo antártico. Uma plataforma de gelo. Meu amigo, não importa o quão aí seja reforçado o casco do navio, né? Ele iria aí, né? Com certeza, afundar e a romper aí, né? E a rasgar, né? Todo o casco do navio, né? Então, não importa o quão seja reforçado, né? Ele iria se danificar. O navio quebra-gelo, na verdade, ele evita se chocar com o gelo, né? Mas como então que ele quebra o gelo, se ele não está se chocando? É um mistério isso aqui, hein? Então, vamos aqui. Você nota que, como é projetado o casco do navio quebra-gelo na parte da frente, né? Então, ele é concavou para o lado de dentro, né? E convexo aí para o observador que está observando por fora. Justamente para quê? Para, na hora que ele vá chegar perto de uma plataforma de gelo, né? O que acontece? Seus fortes propulsores empurram o navio para cima do gelo. E ele, com seu enorme peso, quebra o gelo. Então, ele não está se colidindo. Ele está usando o próprio peso para quebrar o gelo, né? Então, a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, você está vendo que não está acontecendo um choque com o gelo? Não, senão, com certeza, ia danificar o navio. Ele está sendo empurrado pelos propulsores para cima do gelo. E com o seu peso, ele quebra o gelo. Assim que funciona um quebra-gelo. É assim que o quebra-gelo, quebra o gelo. É com o seu próprio preso e não colidindo. Certo? Esse vídeo aqui é só para mostrar que nós, terraplanistas, estamos combatendo o bom combate da desinformação. Nós somos perseguidos aí por exigir uma ciência experimental, uma ciência verdadeira, né? E também para lembrar da próxima vez que um amigo for aí participar de uma live ou fazer um vídeo falando mal da terra plana, falando mal de nós, terraplanistas, lembrar que um dia um terraplanista já te corrigiu. Certo, meus amigos? Mas admiro demais o canal Hoje no Mundo Militar. É um canal incrível, incentivando aí os jovens a ingressar nas Forças Armadas. Isso aí com certeza faz uma diferença enorme na vida de toda criança, de todo jovem, né? Certo, meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!